A ASDAB, a Associação dos Distribuidores e Atacadistas da Bahia, organiza-se como sempre, visando uma altíssima performance em nosso estado. Nós do Metanoia registramos mais um evento marcante da ASDAB. 2012 para a ASDAB foi um ano de grandes conquistas, um ano onde nós conseguimos fechar com chave de ouro, com atendimento parcial do governo do estado com o nosso projeto tributário. Isso foi muito importante e nos traz aí uma perspectiva muito positiva para 2013. Nosso setor potencializa muito com esse pleito e vamos buscar mais, porque temos muito a mostrar para o estado, muito a somar com o estado em termos de arrecadação. E desejo a todos os associados da ASDAB um 2013 com muita saúde e paz, que o restante a gente consegue resolver. Nós trabalhamos bastante esse ano buscando os pleitos que a gente precisaria. Graças a Deus conseguimos dois pleitos, como naquela matéria do meu amigo Metanoia, eu já tinha falado lá no evento, no Grande Paládio. Mas nós estamos felizes com o que nós conseguimos. Estamos se aproximando muito bem do estado, fazendo uma boa parceria com o pessoal. E a nossa perspectiva para 2013 é cada dia fazer um trabalho melhor, junto com o estado, com a parceria, com a nossa associada, com o povo, com a economia baiana, mostrar a força que nós podemos ajudar o estado e o que nós podemos fazer para que melhore cada dia mais essa parceria. ASDAB estende-se por toda a Bahia.